Fala pessoal, está começando mais um Arte do Cid, aqui no canal do Rainbow Six Sports Brasil. Tô ligado que você quer ver aquela jogada artística, não é? Mas eu quero ver você apertar esse botão do like e da inscrição do nosso canal. Então clica aí pessoal, bora rapidinho. A jogada de hoje envolve um 5K, clutch e noção de posicionamento. Esse lance aconteceu na última rodada da Pro League Season 9 entre Liquid e Nip no mapa Mansão. A jogada foi batizada de Ace Box, porque o PSK fez o 5K, que é o Ace pra quem não sabe, e se manteve na região dos caixotes. Graças ao seu posicionamento, ele tinha o cover e visão de cada jogador da Nip. E aí só foi mandar balinha em C4. Eu vou te explicar como que o PSK aplicou essa jogada e como que é importante você se posicionar e ter vantagem no Pixel. Então com vocês, o Ace Box da Team Liquid. Mais uma vez o trabalho de drones e tem jogador tentando avançar. Quebra novamente, passa pro outro lado. Reforça a parede. Olha só essa bala do pino. E o Muzi também vai conseguindo diminuir, mas o PSK garante também mais uma vez. Eliminações importantíssimas. Três agora pra ele, Retalha. Contra dois jogadores, C4 vai acertar. Que belo trabalho, impressionante. Será que é o Clutch? Será que é o Ace? Ele vai tentando ali buscar. Sofre muito dano. Tá numa situação complicada ainda o PSK. Quatro eliminações no total. Defesa ativa vai atrapalhando ainda a vida do jogador da Nip e o Júlio. Tá numa situação mais difícil ainda. Pinsão fechadinho. Sofreu ainda dano. Vai tentando fazer prefire constante. Sendo marcado. Posicionado ainda. Recarrega ainda a sua arma o PSK. Pra tentar buscar aqui. Olha o Ace do PSK na última rodada. Antes de tudo, o PSK consegue a primeira eliminação nos segundos iniciais da rodada. Depois, em questão de três segundos, a Nip eliminou o Palu e Silence. E deixou toda a pressão nas mãos do PSK. Porém, ele tinha noção do posicionamento dos oponentes. Então, ele pegou o cover na região dos caixotes e ficou mirando para o Bombe B e Salinha da Lavanderia. Portanto, veja que ele era o ponto em comum dessas regiões que a Nip estava avançando. Praticamente em dez segundos, ele conseguiu eliminar três jogadores da Nip e forçou um x1, pois o desativador ficou no Bombe B. E com o auxílio da câmera da Valk, a equipe ficou explotando o Júlio para o PSK finalizar a rodada com um 5K épico. E esse foi o Arte do Cid. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, mas eu quero saber se você já brilhou fazendo um clutch com 5K. Então, conta pra gente nos comentários, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Até daqui duas semanas. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.